Olha só pra você que é internauta, gosta de assistir a qualquer hora do dia, né? Você quer comodidade? Tá bom, a gente entrega pra você aqui no YouTube. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Selene Cunha Pinto, uma amiga apaixonada por Mogi. E eu quero a queima-roupa perguntar pra Selene. Selene, se você tivesse um convite hoje pra morar... Fora do país? Fora do país. Já tive e não fui. Você iria? O que que Mogi tem em especial pra você? Eu acho que você viajar... Não, morar um ano, dois anos, vai. Sem precisar gastar um centavo. Um patrocinador fala, Selene, você vai vir morar em Lisboa. Ah, Lisboa até moraria. Lisboa até... Moraria até Lisboa, porque eu adoro Portugal. Não, eu acho maravilhoso viajar pela Europa. Mas, assim, é uma diferença de cultura muito grande. A gente tem essa espontaneidade, essa coisa mais solta, mais leve. E na Europa tudo é muito mais restrita. E são os amigos que te conquistam em Mogi, é isso? Você tem histórias, você tem... Referências. Você tem referências, né? Eu fico pensando também em morar dois anos, assim, sei lá. É bom você ir e ficar um pouquinho voltado, aí você volta de novo. Vou fazer uma Little Italy, assim, né? Quer dizer, imagina uns cem amigos. Olha, vamos morar um ano fora de Mogi, depois a gente volta. Brincadeiras, elucubrações à parte. Eu tive uma época na Alemanha... Adoro, acho tudo lindo e maravilhoso. Só que eu sou meio notíva, Gaia. E dez horas da noite ninguém liga pra ninguém, né? Você nem telefona pra ninguém. Fecha tudo, né? Não, mas eles não se ligam. Então, assim, se eles têm uma vida diária, muito legal, de parques, quando chega o verão, eles deitam no meio do jardim, coisas que a gente não faz. É muito mais aberto. Mas, em compensação, é muito assim, você não pode falar muito depois das dez, porque você vai acordar o vizinho. Eu não estou acostumada a andar na ponta do pé. Você dorme tarde? Eu durmo. Eu sou notíva, eu durmo de madrugada. E aí, mas você tem alguém ali sempre no telefone pra escrever a coluna? Quando você escrevia ali diariamente? Como é que é? Bom, primeiro que... Quais são os hábitos de uma colunista social? Primeiro que muita gente te liga, né? O pessoal te liga? Pedindo pra dar nota? Nossa, e ultimamente foi engraçado, porque antes era festa, casamento, essas coisas. Depois virou um lado meio comercial, né? Que eu nem sempre podia corresponder, porque eu trabalhava numa empresa que eu tinha meus limites, né? Eu não podia... Às vezes eu era amiga da pessoa, eu falava, olha, eu não posso... Eu posso falar de você, mas da sua marca eu não posso falar, porque eu tenho a minha empresa, onde eu trabalho. Mas eu acho engraçado que até hoje em dia, mesmo na pandemia, as pessoas conversam, perguntam, contam. Eu estive no supermercado essa semana, porque ultimamente eu tenho me divertido muito no supermercado. Eu não sou muito de ir ao supermercado, mas tenho ido duas vezes por semana, porque eu vou no salão, lavo o cabelo e vou no supermercado. E essa semana encontrei que o Salvador Bucô bateu o maior papão no supermercado. Depois encontrei o Miguel Gonçalves, sabe o Miguel, advogado? Conversamos muito. Eu fiquei duas horas dentro do supermercado, falei, gente... É a balada do supermercado. Eu não comprei quase nada, eu perdi, eu me perdi, não sei o que eu comprei. O que eu ia comprar, eu comprei metade. Mas sempre num bom bate-papo, ou por telefone, ou no supermercado, na falta de festas... Agora eu estou falando do supermercado na época de pandemia, que foi engraçado... É muito engraçado isso. Nunca me aconteceu isso. Sempre sai uma nota? Ah, sempre sai uma nota. Tem que estar com a antena ligada, porque às vezes a pessoa fala e você não prestou atenção. Ah, mas eu tenho duas coisas. Eu tenho uma amiga que fala que eu tenho uma memória de elefante, que eu tenho mesmo. Eu tenho uma memória, assim, incrível. Eu lembro de coisas, da minha adolescência, eu lembro nomes, eu não sei, eu acho que isso é meu. Eu tenho uma memória incrível. Você não precisa anotar na hora ali no... Não, né? E ultimamente, eu estou ficando meio ruim para número, porque, assim, antigamente a gente sabia placa de carro. Não, mas todo mundo não. Eu sabia número de... Só sei meu CPF, nem minha identidade, eu não sei. Está tudo no celular, você não sabe mais nada. Eu não sei o celular da minha família, de cor, não sei mais. Agora, nomes, eu sei nomes de cor, às vezes eu sei o nome da pessoa, eu nem conheço a pessoa pessoalmente, mas eu sei o nome de sobrenome. Essa história, por que quem vem de fora, vem morar em Mogi, por exemplo, critica muito a gente também, que é mogiano. E aí eles falam assim, ah, pô, vocês são muito fechados. Você tem que perguntar, não, você é da família de quem? Qual que é o seu sobrenome? Isso não é uma coisa do ser humano? Não é questão do mogiano, ou do campineiro? Não é questão de quem é ser bem-nascido, mal-nascido, não é questão disso. Você, que nem eu perguntei para o rapaz... Quer alguma referência, não quer? Lógico, você estava entrevistando um rapaz, que foi o... O Bonelli, né? O Lucas Bonelli. Então... Saiu daqui, agora vocês vão ver a entrevista. Então, ele é filho de uma família conhecida. Quando eu era criança, os laboratórios do Bonelli eram onde a gente ia fazer o exame de sangue. Aí, acho que o avô dele, não sei, a mãe dele, as tias dele, a gente conhece, a gente convive. Então, não é questão de você querer saber, se eu perguntei para ele qual é o seu sobrenome, porque eu quero saber a origem dele. Eu quero saber se a gente tem proximidade. Em 10 minutos, eu falei, manda um abraço para a sua mãe. É, e para nós é muito natural. Mas tem gente que estranha um pouco, mas também depois, a gente, ao mesmo tempo, quando abraça alguém que vem de fora, a pessoa não quer sair mais daqui. Mas é engraçado isso que você está falando. Eles falam que o Mogi é fechado, mas eu acho o Mogi muito receptivo, porque você vê quantas pessoas, agora, recentemente, na minha coluna, tinha tanta gente de fora. Muita gente. Recebia convite de casamento, de festa. E eu nunca deixei de publicar, nunca fiz distinção, entendeu? Então, eu acho que não é bem verdade. Aquela história, né? Quem bebe água de mojinha não vai embora? E quantos, hein? A água da biquinha, né? Eu tomava água da biquinha. E quantos? É, Selene, me diz uma coisa. Ainda quero insistir um pouco mais sobre esses novos formatos, o que é coluna social raiz e o que é coluna social dos anos 2021, que dizem que é a rede social. Nada mais coluna social do que a rede social, só que feita de um jeito um pouco diferente. Cria uma reflexão sua sobre isso, esse momento. Eu até acho... Dizem que a rede social matou a coluna social, mas as coisas se confundem, né? A rede social não é a coluna... Não sei, eu acho que... Vamos botar ordem nessa confusão. É, vamos botar ordem. Eu acho que aquele formato antigo, né? Quadradinho, certinho. Da fotinho ali, da legenda. Mas a gente usa foto em rede social. Eu escrevo texto para a rede social. Por exemplo, ontem foi o aniversário de uma amiga, da Roberta, ela Bárcia. Eu fui lá na rede social e botei uma foto da Roberta, falei que era aniversário dela, ela me agradeceu e todo mundo curtiu. Isso o que é? Coluna social na rede social, né? De alguma forma. E um detalhe, alguém que é uma colunista social usando a rede social para parabenizar o outro alguém. Ou coisa que eu fazia no jornal. Agora, as pessoas também têm mais acesso, porque se por acaso não tiver a Silene ou alguém que vai lembrar do seu aniversário, você mesmo põe lá. Hoje é meu aniversário. Pronto, e você faz a sua coluna social. É. Democratizou também. Sim. Então, eu acho que é um novo formato. Mas eu acho... É o que eu estava te falando. Eu não sei qual vai ser... Porque nas redes sociais tem um pouco de social, mas tem muito comercial também. Muito comercial. Política, muita. Não, tem umas que no comercial, tem umas que é meio enjoativo, porque às vezes eu clico lá e bloqueio lá um anúncio. Por que você não quer ver? Porque eu não quero ver aquilo. Então, eu acho assim... Não, você tem uma enxurrada, está pior do que na televisão. É muito comercial. Tudo tem comercial. Está certo que todo mundo precisa fazer merchandising, ganhar dinheiro e pagar as contas. Mas, pelo amor de Deus... É, eu acho que precisa ser repensado o jeito de fazer o comercial e a quantidade também, porque tudo tem limite. Aqui no seu programa, eu sei que você tem patrocinadores. Aqui, passando algumas logomarcas aqui, mas sem interromper. Justamente. Aí eu acho inteligente. porque você está recomendando marcas que você sabe que são de credibilidade, mas não fica aquela coisa interrompendo. Eu não fiquei assistindo um programa antes na televisão que a mulher sair de dois em dois minutos fazer um comercial. Eu falei, gente, quem vai ter paciência de ver isso? O programa acaba só duas horas da tarde, termina às cinco horas da tarde. E, assim, é um minuto de conversa, dois comerciais. É cansativo, não é? Muito não dá, muito não dá. Selene, projetos, você ficou 23 anos assinando a coluna no Diário de Mogi, tudo tem um ciclo, não tem mais a Selene no Diário de Mogi. E aí? E agora? Eu acho que precisava terminar mesmo, de alguma maneira, porque são 43 anos, 43 anos até o ano passado, esse ano seria 44. e eu fiquei pensando, eu vou ficar fazendo isso? Até quando? Até quando? Eternamente? Você não tem, você não pode viajar, porque você programa e viaja três dias e volta. Você tem uma segurança financeira, porque você tem uma renda fixa, um dinheiro fixo, mas você não é dona da sua vida. Apesar de eu adorar fazer o que eu faço, é complicado, porque você não se passa, eu passei a minha vida presa. A minha vida não foi os 22 anos, 23. São 43 anos presa. Sempre dando uma fugida. Três dias, dois dias, três dias. Entendeu? Uma vez, uma época eu viajei para o Stadell, eu tive que colocar uma pessoa para ficar no meu lugar, mas essa pessoa nunca foi assim... Como é que eu vou te falar? Eu não conseguia achar uma pessoa sempre que eu precisava. Então, o que acontecia? Eu não ia. Eu não viajava, eu não tirava férias. Então, assim, eu acho que se eu for fazer alguma coisa nas redes sociais, vai ser muito legal, porque eu vou escrever quando eu quero, da onde eu quiser, com quem eu quiser, quando eu quiser e da maneira que eu quiser. Segura a Silene agora! Quem quiser beber. E sem censura, hein? Sem censura. Ah, sim, é sem censura, porque, assim, você, às vezes, no seu dia a dia, vê coisas interessantes que nem sempre você pode publicar. E quando você é a sua editora, que nem você, você sabe o que você vai fazer, né? Uma delícia conversar com você. Também gostei. E a gente se encontra aqui em Mogi, nessa nossa cidade viva, talvez numa festa, talvez ali na Carmela, comendo uma pizza. Ah, com certeza. Continuem nas quintas comer pizza com as meninas. Toda quinta. Muito bom ter você e a gente se vê em breve. Tá, vamos ver que, depois da pandemia, quando voltar, assim, os eventos com mais frequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos descobrir qual vai ser o novo caminho. A gente vai descobrir junto. Vamos tricotar. Vamos. Vamos, Daniel Silene. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri